Música O Colby Colvington, muito famoso no Brasil por algumas razões, falou seu nome, te chamou, parece que não vai lutar com Ian, quer lutar contigo, faz sentido pra você essa luta? Cara, na realidade, como eu falei, é sentar e ver sobre legado, sobre história, sobre valores, tem que sentar, o Diego, quando eu acordei de manhã, milhares de pessoas mandando mensagem, eu mandei pro Diego, o Diego falou, também vi o que você acha, falei, Diego, é sentar, conversar, pensar, ver o que é bom, ver o que o UFC acha sobre isso, não é só o que o Charles acha, é sobre o que o UFC acha sobre isso, ele é um cara falastrão, é um cara que fala bastante, então vamos ver, por que não? Você estaria disposto então a subir de categorias se a proposta fizer sentido? Com certeza, se ela fizer sentido, se for algo bom pra mim, por que não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso?